Fala rapaziada aqui no meu canal, aqui que eu falo Gabriel Venancio e vamo, já vai explode o dedo no like, se inscreva no canal e tamo junto galera, a gente vai gravar um vídeo sobre Minecraft, tamo junto, vamo lá e roda a vinheta Eita Ah É roda Então galera vamo Quando chegar Eu Tchau Então galera Vamo criar um novo mundo Criar um novo mundo Criar um novo mundo Demora O mundo vai se chamar Vai se chamar Mundo Dos Vídeos Agora vamo pro modo criativo, continuar, normal, modo pano. Então galera vamo lá, vamo lá. Vamo criar um novo mundo Vamo 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 Deixa Vamo 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 vamos lá, vamos pegar vamos montar, senão vai sair, né? vamos pegar aqui, montar, montar, montar montar, montar, montar espero, montar lembrando, galera, dá o like, inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e se tiver os outros se tiver não, não montei minha canal hoje não, vai ter meu canal e o bom é que pode construir tudo se quiser se o mundo Minecraft fosse na realidade seria sempre mais fácil uma maravilha construindo nossa casa passou muito vamos lá essa vai ser nossa casa não, agora não, olha o que você viu vai vamos lá esse cabelo vai ser meu vamos lá agora você pode, agora eu posso ir e vou morar eu tô morando só fazer isso, eu pego aqui não, olha o que eu tô morando não, isso é bom só que bem agora eu vou morar eu tô morando eu tô morando sim mas eu tô morando e what eu tô morando não, some earth é eu tô morando E aí E aí Tchau. 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 Pega a espada. Pode vir. Morreu. Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá like, se inscreva no canal e ative o sininho. E o próximo vídeo vai ser amanhã Então vamos lá Espera Quero Nossa Não, espera Vamos colocar, ainda tem um pó aqui Então galera Espera aí Espera aí que avalou Agora vou ser meu Vamos ver essa porta aqui Vamos encerrar o vídeo lá fora Então galera Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Dá um like, se inscreva no canal E ativa o sininho Então galera, falou e tchau Tchau, tchau, tchau